Bancada Partido Democrático e o Parlamento Nacional atama a proposta de revisão de lei pensão vitalícia. E em que a mesa do Parlamento Bela Hano na Agenda atua no deputado Sira Bela Hala Discussão. Tuir, Membro do Parlamento Nacional, o senhor Bancada PD, deputado Virgilio Ornaikatak, Partido Democrático, atama a proposta de revisão de lei pensão vitalícia. E em que a mesa do Parlamento Bela Hano na Agenda atua no deputado Sira Bela Hala Discussão. A mesa do Parlamento Nacional atua no deputado Sira Bela Hano. Deputado Virgilio Ornaikatak, deputado Virgilio Ornaikatak, deputado Virgilio Ornaikatak, deputado Virgilio Irma Tengkatak, Vitalicia Nen, titular de Sirahoto, Hanesan, Presidente da República, ex-deputado do Parlamento Nacional, ex-Primero-Ministro, Siranebe, Lei Hateten, depois reforma, se relativo na serviço, retang direito da pensão Vitalicia. Iha Fatin Hanesan, Vice-Presidente, bancada Freteling, deputada Josefa Soares Pereira Hateten, desde ULUC, Iha Primeiro, Legislatura, bancada Freteling, até a mão na Lei Pensão Vitalicia da Mesa do Parlamento para a Hala Revisão. A bancada Freteling desde ULUC, Iha Segunda Legislatura, Iha Queras, bancada Freteling, hatama, te on a Lei, ba iha a Mesa do Parlamento para atuvelar a Hala Revisão. Entretanto, a Lei, em Ida, la Hanoin, hata, a caractere, a tua agenda para atuvelar a Hala Revisão. Então, a Lei, caducatia. Caducatia, maifal e terceira sessão legislativa, na Fatin Freteling, hatama, te on a proposta, projeto de Lei, para atuvelar a Hala Revisão, para atuvelar a Hala Revisão, para atuvelar a Hala Revisão, para atuvelar a sustentabilidade futura. Carmen Ximenez, STL News.